Olá meus amigos, minhas amigas! Sou o Fabrício, seu consultor de pesca, lazer, aventuras e vou apresentar para vocês o caiaque da marca Kayaker modelo Marlin na cor camuflada azul, beleza? Galera, ele vem super muito bem embalado de fábrica, tá ok? Aqui ó, já estava tirando o nozinho antes de começar, tá? Aí ele vem super plástico bolha protegendo Então, vocês veem que ele vem super muito bem embalado Coloquei aqui na façanda do carro para facilitar para vocês terem conhecimento de estar raspando no chão Eu tenho o meu brother aqui que vai me ajudar Por favor, meu amigo suspende um pouquinho a ponta aqui ó, só subir a ponta Aí ó, show! Pode voltar para ler Aí o que a gente faz, ó ele vem com a fita durex só para não correr o risco de machucar sem nada eu estou usando uma broquinha aqui só para cortar o durex Bom, vocês vão ter o conhecimento de um kayak, galera que tem 3,30 metros de comprimento tem a capacidade indicada de fábrica navegável de 150 quilos É um senhor kayak, galera Eu tenho cliente que já comprou e a pessoa já recebe aqui na represa que nós estamos próximos à represa Bines aqui Tá? Aqui, ó Vamos lá Gente, esse kayak é top! Eu, particularmente, tenho um desse na cor marrom ó, o kayak vem completão Tá? Eu vou apresentar aqui, ó mostrando Galera Esse kayak é maravilhoso Aqui você conta com porta-treco com elástico de proa Tá? Beleza? Então tem gente que ainda põe um gelo põe um mantimento aqui não é essa tanta ideia mas o kayak é seu você pode fazer o que vier na ideia, na criatividade, tá? Outro detalhe muito interessante a kayak, né? Ela faz aqui um acessório que você já fixa aqui pra pôr o motor elétrico Então aqui é a entrada pro pedal Ele nós temos ele hoje aqui completo com todos os itens, tá? Então você tem aqui um suporte regulável Você conta também isso aqui é um acessório pra quem vai pescar em pé fica pinchando já com quatro tampões de dreno Aqui com o remo o remo da kayak ele é um remo de alta performance anatômico reforçado em alumínio com as pás removíveis, tá? Nós temos aqui um cockpit muito bom bem desenvolvido você pode sacar a cadeirinha pra ter mais espaço você joga ela pra trás ela é regulável você tem toda essa área pra ficar em pé pescando você conta aí com todos os suportes de vara que se vê em quatro fixos tá? já todos com o salva-vara esse daqui é regulável também com o seu salva-vara fim de pé regulável tá? você tem a cadeirinha em alumínio super reforçada e também muito confortável você tem um excelente acento com tecido diferenciado aqui você conta com dois porta-trecos com tampa a tampa fica fixa tá? você tem aqui após o o encosto né? o assento mais dois suportes de vara conta com controlador de leme com leme tá? já vem de fábrica assim então você tá pensando o que? em um caiaque excelente custo-benefício você tem um excelente pós-venda da Kayaker eu, Fabrício seu consultor de sua aventura seu lazer tenho aí condições imperdíveis tenho aí condições de pagamento em até 24 pagamentos com os cartões de crédito então consulte-nos garanto melhor experiência de compra melhor preço melhor atendimento tenho aí a representação de várias marcas de pesca vendas no atacado pra você que tá começando tem uma lojinha um MEI que é aí com equipe né você tem uma turma grande aí de pesca nós fazemos aí temos pacotes excursões tudo pro seu lazer então é só me chamar no WhatsApp tá bom 11971640510 lembrando que envia pra todo o Brasil cubra a oferta da concorrência trabalho com a compra venda, troca locação e consignação de caiaques então você que tem um caiaque semi novo usado aí quer pegar um caiaque novo quer aí customizar também nós temos aí N parcerias nós temos muita história muita vivência de mercado e tem aqui toda a segurança pra você todo atendimento compra temos showroom tá bom temos aí o caiaque teste então entre em contato que você vai ter conosco toda assistência atendimento que você vai fazer a compra certa não gostou do caiaque a gente recompra também tá bom então fala comigo Fabrício seu melhor consultor de aventuras e lazer beleza valeu um grande abraço que precisar tô à total disposição meu Tchau.